Para o que se trata, é o caso de que ajei nosso tour há um acordo surpreendido de um barão de droga que havia entregado seu mês na Aruba. Para começar, é uma notícia que surpreendeu a gente, que está mais um pouco, a gente está batalhada, e a gente perguntou-se o que está acontecendo exatamente, para que se escorre Aruba para que se escorre. Para que nós, o primeiro ministro Mike Eymann e o ministro de Justiça Arthur Dowers, está prestando o mês para que se escorre e está prestando a Aruba para que se escorre. Mas só tem, não adorou nenhuma explicação. Nós, para que o parlamento não me explique, está aqui quando está acontecendo, está aqui quando tem tanto pressão e delimento estranho para tomar lugar. Não como eu te aviso? Nós estamos para uma boa relação internacional com a Holanda e com a Merca, e com qualquer outro país. Mas vamos ter uma transparência. Naturalmente, vamos ver o parlamento, que diz a quem também entrega o mês, mas vamos informar o parlamento o que é que diz no meu cupido, o que é que é que é que é uma palavra de um cupido, para que o ministro não pode se escorre para o mês. Mas vamos assumir como o ministro Mike Eymann e Arthur Dowers sabe o que está acontecendo, mas se nós não entendemos o que está acontecendo, antes, de verdade, não está morto no sonho, e do tipo de coisa, se não está bom. Ayer está na televisão, está na canal BBC de Inglaterra, Aruba, seu número, Aruba, sua isla de Aruba na televisão. Está pensando, põe promoção para Aruba. Vai escutar o meu hônky que eu vou avisar? Não, Aruba está agora atrás de si, tem conexão com o barão de droga e traficação de droga atrás. Nós não mexeram com as coisas aqui na Aruba. Nossa economia está frágil, nós mexeram com o turismo estabele e forte. Nós não por afora que nós prestaram os meses para as coisas assim na paz, e Aruba, seu número, está caindo descredido internacionalmente. Sim, põe o menos de inseguridade. Mas só me compreender que a polícia não está informando, a seguridade não está informando, se algo vai malo no momento de entregamento de um, me suponho, um polícia para o outro. O que é que lhe vai passar? A trobe, esta inocente com toda a banda, lopora, raiando, mal servir para via de um deal assim estranho que nós conhecemos. Então, me põe o menos, o que é que ele está pensando? O que é que a Aruba está sumamente insegura? Então, eu vou também ter propaganda aqui para acabar de ser e inseguridade com a Aruba. Para acabar de ser e mal propaganda para a Aruba. Outro, eu vou me dar essa apelação. O ministro Dowers, eu sou um sonho, 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 eu sou um sonho para o país que vira mais seguro, então, para nós turmos por lá, mas ainda, e senti-nos tranquilos e seguros para o país aqui. Não esquece, essa promessa, como o ministro Dowers fez, como o ministro Mike Eymann fez, então, é tempo para não cumprir com ele, está acabando.